Eu fiquei surpreendida quando descobri que estes autores também tinham escrito contos, porque normalmente quando se falam nestes autores, que eu vos vou falar hoje, não se mencionam os contos, mencionam-se um ou outro livro e pouco mais. Por isso mesmo eu fiquei com curiosidade em explorar mais esta veia deles, de contos e de pequena ficção, e é esses mesmo que eu vos vou falar. Alguns deles ainda não li, são autores que eu tenho aqui para ler, eventualmente, um dia durante o Abril Contos Mil, ou durante o N Histórias, ou durante outro tempo qualquer que me apeteça. Um autor que eu fiquei particularmente surpreendida, mas se também vocês viram o meu vídeo de contos, não vão ficar surpreendidos, é o F. Scott Fitzgerald, conhecido por ter escrito O Grande Gatsby, mas realmente aquilo que o fez com que ele conseguisse viver, o tipo e o estilo de vida que ele levava, eram os contos que ele publicava. É extremamente interessante saber isso. E também é um autor que eu vou querer ler. Eu gostei imenso do Grande Gatsby, muito mais do que estava à espera. Já tenho ali um livro, um romance, outro romance escrito por ele, que eu penso que são os Belos e Condenados, que tem assim um nome que promete, e tenho obviamente este, que tem várias histórias, que representam os anos 30, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa. Uma outra autora que, muito conhecida, Jane Austen, este é um dos contos que ela escreveu, Catherine, mas ela escreveu mais alguns, este é o único que eu tenho, e que ainda não li. Confesso que da autora apenas li O Orgulho e Preconceito, gostei, gosto imenso do livro, mas acho que comecei mal, na medida em que não sei se vou gostar dos outros. Por isso. Uma outra autora, eu só tenho, só vos posso mostrar este livro porque eu não tenho outra coisa, Charlotte Bronte, também escreveu contos, este por acaso é um livro, como está nesta antologia que é de fantasmas, percepõe-se que serão de fantasmas, aqui está o título, se quiserem procurar. Que também, provavelmente não é uma autora que a gente associa, Charlotte Bronte, Charlotte Bronte escreve contos. Um outro autor que, se vocês estão a ler clássicos, vocês têm que ler este autor, Robert Louis Stevenson. O Lala é um dos primeiros contos com vampiros, é uma história vitoriana, gótica, que vale a pena ler, não é a minha preferida, mas vale a pena ler. Também, o seu livro mais conhecido, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, é um livro, é uma história que é uma novela, ou seja, não é grande o suficiente para ser um romance, por isso mesmo é uma novela. Ele tem imensas, uma parte das coisas que ele escreveu são de ficção curta, portanto, ou inserem-se na categoria dos contos, ou inserem-se na categoria de novela, e é um autor que é incontornável, na minha opinião. Um outro autor também bastante conhecido, H. G. Wells, conhecido pela Guerra dos Mundos, e... Estão-me a falhar agora as outras coisas porque ele é conhecido, mas é um autor bastante conhecido. Este é A Sleep Under the Microscope, também ainda não li. É um autor que é considerado pioneiro na ficção científica, e a minha parte daquilo que ele escreveu é ficção curta, portanto, contos ou novelas. A autora do Frankenstein também escreveu imensos livros, e eu recomendo particularmente os contos góticos da autora. Um deles é este, Matilda, que é uma história muito, 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 muito estranha, mas que vale a pena ler. Eu gosto imenso da escrita da autora, não só do Frankenstein, mas também do resto que já li dela. Vale a pena. É uma autora com uma vida e escrita bastante interessante. Um autor que... Agora o autor que eu vos vou falar agora é um autor que eu estou desejosa de ler, tanto a ficção como... dos romances que ele escreveu, como a ficção curta. Eu li um conto dele o ano passado e adorei a escrita. E era um autor que eu já estava com algum fascínio e com alguma obsessão. E agora... Thomas Harney. Normalmente associamos a ele o Test of the Aubervilles, talvez o romance mais conhecido dele. Também escreveu outras coisas como Jude the Obscure, entre outras coisas. Este é um livro de contos e eu acho que vou gostar bastante dele. Uma autora que também, se calhar... Não, vou falar deste primeiro. Charles Dickens. Normalmente associamos este autor a livros muito longos, muito grandes. Mas ele também escreveu contos. A maior parte deles eram contos mais na onda de... de histórias de fantasmas. Era bastante apreciado na época em que ele o escreveu. Por exemplo, as suas histórias de Natal, a maior parte delas, são histórias de fantasmas. Mas esta também tem outras. E é um autor que eu estou desejosa de conhecer mais coisas. Particularmente os contos. Porque eu penso que vão ser um bocadinho mais fáceis de entrar do que os romances. Por último, tenho duas autoras. Uma dela é a Daphne du Maurier. Conhecemos dela o Rebeca e também a minha prima Raquel. Mas este livro de contos também é extremamente relevante. Principalmente por causa do conto Os Pássaros. Que deu o... Ou que foi aquilo que inspirou o filme do Hitchcock. Também confesso que ainda não li, mas está na ordem do dia para ser lido. E por último, uma autora que vocês já sabem que eu ando a ler, Elizabeth Gaskell. Ela é conhecida por três livros. O Norte e Sul, o Mary Barton e Cranford. Penso que estarão todos traduzidos por português. Espero que estejam todos traduzidos por português. Porque acho que vale a pena. Este livro é... O tom é diferente. Os contos são diferentes. São contos talvez com uma tonalidade máis gótica. Pelo menos daquilo que é considerado a literatura gótica. Mas que eu estou a adorar. E é uma autora que... Eu não sabia que escrevia contos também. Ou que tinha escrito contos. E vocês? Quantos destes autores é que vocês sabiam que tinham escrito contos? Conhecem outros autores considerados clássicos ou que têm livros ou romances que são considerados clássicos que também escreveram contos? Partirem nos comentários e até o próximo vídeo. E aí Tchau.